Há 10 músicas inéditas, mas entre elas tem uma música que hoje o pessoal, os amigos de casa que ouviram Não pode falar as peças Não pode falar Olha só Olha só Olha só Olha só Olha lá O dia a dia, a vida da gente Toda coisa acontece tão normal Coisa bonita, coisa esquisita Coisa do bem, coisa do mal E a galera fofoqueira tá olhando Com a língua coçando e querendo beber Para, nova lá Não pode falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não pode falar Não pode falar Eu sei de tudo, mas não pode falar Vai pro próximo já Vai Minha vizinha, gente boa Marinho dela, cabra, macho, trope-tudo Bate no peito, se achando gostosa Ele é um bom só, ele sabe de tudo Vai viajar a mulher dele, faz a festa E peitando a sua testa, esse cara Não pode falar Não pode falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não pode falar Não pode falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Só mais um E agora, por favor, a gente tá aqui Com o pé E mais um Tem um amigo, boa vida demais Olhando nele, quer ficar do seu lado Conta vantagem, tem forma de galhão Ficar no meio, olhando, desconfiado Mas a galera sabe bem o que ele faz Gosta de andar pra trás Esse cara Não pode falar Não pode falar Eu tô sabendo, mas não vou falar Não pode falar Não pode falar Eu sei de tudo, mas não vou falar Não pode falar Não pode falar Muito boa Boa Essa Tá muito boa É